O áudio aqui, seu presidente, embora não esteja para ouvir, mas ele já está documentado aí na comissão, é o áudio do condenado Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive em uma palestra ele se orgulha de, como representante do Brasil, mentir para fora do Brasil para chamar a atenção. Então, seu presidente, o primeiro requerimento é para convocar o condenado Lula, que é líder de uma organização politicamente e habilidosa, chamada PT, para dar instruções, explicações de como funcionava a máquina de destruir reputações petistas. Junto ao requerimento, um vídeo onde o Lula dá uma verdadeira aula de como se produz se espalha fake news. Foi isso que eu aqui acabei de mostrar para vocês. Quando governava o PT, ele usava o Ministério da Justiça e os órgãos policiais para produzir falsos dossiês contra adversários e depois despejavam esse material falso na internet e, assim, no intuito de destruir as reputações. Por isso, eu requeria que convidemos também o delegado de Polícia e ex-secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma Jr., autor do livro Assassinato de Reputações, um Crime de Estado, para dar detalhes aqui de sua minuciosa investigação de como funcionou o primeiro grande aparato de disseminação de fake news da história brasileira, que até hoje funciona nas redes. O PT tem a maior milícia digital que já existiu na história desse país, que é a rede de blogueiros, sites e perfis nas redes sociais, que foram por anos sustentados com verba publicitária da SECOM. Por isso também, eu requeria a convocação para essa CPMI, da fake news, de todos os ministros da propaganda, das gestões petistas, Franklin Martins, Helena Chagas, Thomas Trauman e Edinho Silva, porque nós temos informação que foram gastos mais de 100 milhões de reais somente com blogueiros para destruir reputações, exatamente como disse aqui o general Santos Cruz. Também estou oficiando o secretário da SECOM, o Fábio Vantagem, para que ele disponibilize o nome, CNPJ e valores repassados às milícias digitais, petistas, nos 13 anos do desgoverno do PT. Eu vou atrás desses CPFs que estão por trás dos CNPJs. Com a oitiva de Tumas, senhor presidente, nós vamos descobrir aqui o modus operandi da organização criminosa e, como os ex-ministros convocados, nós vamos seguir o rastro do dinheiro. O PT é uma organização política habilidosa e faz das mentiras um meio de ação política. O PT criou esse método sórdido de espalhar notícias falsas no Brasil e não tem moral para investigar ninguém e devem, sim, serem investigados por todos os crimes que já cometeram. E termino dizendo que o PT na CPMI da fake news funciona como aquele batedor de carteiras que, após furtar um desavisado, sai correndo pela rua gritando, pega a mão.